Neném acordou Olha Neném Coelhinho Neném Tá pronto? Tá pronto pra segunda etapa? Bora né Neném Neném acordou Tirou uma sonequinha Vamos simbora Vamos que vamos Vamos ver se Nicole Olha aí Olha aí Olha mãe Olha se correu Ele gosta não É isso não Porque ele não quer que pegue ele não Como que eu tava tocando nele Perdão Olhem Vamos 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 Obrigado.